Música Olha, corre! Um pouquinho. Olha! Que contento! Ai que bem alame! Olha, olha! Vai jogar com ele! Te cansas, não é verdade, meu amor? Ven, ven que te cansas. Te cansas muito, sim. E meu bebê que se cansou. Se canta muito. Quem te quer a ti. Quem te quer a ti. Quem te quer a ti.